Assim deve ser o caminho de vocês. Vão em algo como a águia. Sonhem sempre e nunca desistem dos seus sonhos. Tenham sempre uma visão renovada. Um ajudando o outro, sem deixar marcas um no outro. E quem diria, olhando para trás, que essa história ainda tinha um final feliz? Esses dois mundos distantes se encontram e nasce o amor. E quem diria, depois de tanta coisa e de tantos ajustes, no coração, hoje eterniza a nova canção do mais puro amor. Eu perguntei a André o que ele mais achava interessante das virtudes de Camille. E ele me respondeu, ela é amável, confiável, sensata. Quando eu ouvi, eu disse, ele dissecou Camille. Perguntei a ela sobre ele e ela respondeu, Ele é alegre, bem-humorado, determinado e carinhoso. Isso honra qualquer homem. Que vocês cresçam nas virtudes e perdoem os erros. Meu dengue, quem diria que esse dia chegaria? Nem os mais otimistas e tampouco os incrédulos. Mas o amor é assim, pega a gente de surpresa. Não tem razão, lógica e nem explicação. No amor só há o bem querer. Não foi fácil conquistá-la. Mas como bom baiano, tive a paciência necessária. E aqui estamos, casando. Só posso agradecer a Deus e a você, meu amor. Que sejamos muito felizes nessa nova etapa de nossas vidas. Obrigado, meu Deus. André, hoje te olhando aqui nesse altar, sei que Deus realiza os desejos do nosso coração no tempo dele. Sei que um dia ele decidiu cruzar os nossos caminhos graças a um mestrado, em que eu queria só me qualificar. Mas ao final tinha ganhado o título e meu futuro marido. que me conquistou por ser o aluno mais extrovertido e contagiante da turma. Como é bom saber que vamos ter uma vida toda pela frente, para construirmos nossa história de amor. E só posso desejar que essa história seja doce e atenta. Eu te amo, André. Esta aliança, Camille, é a minha vida em sua vida. Com ela, eu a recebo como minha esposa. Onde você estiver, estarei eu. Eu a amo, estarei com você em todos os momentos, bons ou ruins. Construiremos um lar que Deus seja glorificado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com esta aliança, André, recebo como meu esposo. Foi Deus que me levou a você. E de mãos dadas seguiremos. Edificando um lar onde Deus seja glorificado. Eu o amo e estarei sempre ao teu lado em todos os momentos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu, como ministro do Evangelho, os declaro marido e mulher. Do que Deus uniu, não o separe homem. O que Deus uniu, não o separe homem. Tchau, tchau. 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 Tchau.